Bom dia galera, 12 de janeiro de 2023 Ainda dá uma voltinha com essa mercadoria Bora Malvista É um luxo dar uma bomba aqui Olha Bora Malvista Dá o tom, meu filho Não vou voltinha com o bichinho Bichinho ativa a ala Bora Francisca A Malvista aí Francisca Oi Francisca É um modelinho, não Francisca É um cearense Bora cearense Bora cearense Se inscreva no canal.